Muita gente pergunta pra mim, sensei, existem os samurais ainda? Se não existisse, eu não estaria aqui, né? Eles não existem mais como casta, né? Como casta de guerreiros, eles acabaram em 1868 na restauração da era Meiji, que mostra muito bem no filme O Último Samurai, mostra muito bem o fim da casta, né? Mas os samurais continuam perpetuando as artes, levando adiante a filosofia, a cultura, os meus mestres, os mestres dos meus mestres, eu, que sou uma passagem por isso, meus alunos, futuramente 906, então o samurai está vivo sim. Costumo dizer que hoje em dia katana é mais urgente do que era na época da casta dos samurais, que hoje em dia a gente precisa muito de benevolência, de compaixão, de coragem, de verdade. Minha gata querendo participar da live também, acho que dá pra ouvir ela meando. E hoje em dia é mais essencial do que nunca, né? Como o Chifu disse muito bem, a pandemia trouxe pra gente outras percepções do que realmente é valioso pra gente, do que realmente é o que vem em primeiro lugar. Por exemplo, a gente na pandemia ficou em retiro nas suas casas, então não precisava de petróleo, porque não precisa de combustível, porque não precisa de carro, tá tudo na garagem. E quais são as coisas de valor agora? Quais são as coisas mais importantes? E o que nós que sobrevivemos, ou estamos sobrevivendo à pandemia, o que nós tiramos disso de valioso? E o que é mais valioso pra nós nesse momento, né? Então, a pandemia trouxe, levou almas, né? Almas muito queridas, que também era o momento delas, nada é por acaso, por mais que nós vamos sentir aqui, porque quem fica sente saudade, né? Quem fica é desafiador mesmo. Mas também deixou lições sagradas pra essa geração nossa aqui, que tava vivendo a pandemia, da importância das coisas, da urgência, o que é urgente pra você? Olha que pergunta valiosa, que tesouro de pergunta, o que é urgente pra você agora? Pensa rápido, né? As pessoas vão pensar, ah, minha moto. Meu caro. De repente é, eu falei pra um aluno outro dia, falei a diferença de felicidade, é o próximo minuto com o Sensei, já tô dando um spoiler, a diferença de felicidade e alegria, né? Alegria é aquilo que você realiza rápido, né? Ah, vou transar com a mulher, vou ser casado, mas é uma alegria momentânea. A felicidade é você estar com ela. Ah, vou comer um cheeseburger, você sabe que não é saudável, meu aluno falou então, então vou comer um atrás do outro, aí é felicidade, Sensei. Eu falei, aí cada um descobre qual é a sua felicidade, quem sou eu pra julgar qual é a felicidade, né? Então existe uma diferença entre alegria e felicidade. Alegria é saciável rapidamente, às vezes em cinco minutos você pode pôr a perder a sua felicidade por cinco minutos de prazer, e quando eu falo prazer não é sexo, né? Prazer em todas as esferas, né? Você rouba pra conseguir algo ou passa por cima da sua honra pra realizar aquela felicidade momentânea, né? Desculpa, aquela alegria momentânea, sendo que a felicidade é algo que deve ser inestável, né? Constante. E o grande desafio é saber quando é alegria e quando é felicidade. É isso aí, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.